A Bíblia é a Palavra de Deus. Há aqueles que negam a Bíblia como a Palavra de Deus, dizendo que ela é apenas Palavra de homens, negam sua inspiração, sua inerrância, sua infalibilidade e sua suficiência. Há aqueles que afirmam que a Bíblia apenas contém a Palavra de Deus, ou apenas se torna a Palavra de Deus quando o homem é atingido pela sua mensagem. Há aqueles que dizem crer na Bíblia, mas torcem sua mensagem e pregam apenas aquilo que lhes interessa, para enganar os incautos. Precisamos afirmar com todas as letras que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Palavra de Deus é a verdade. A Escritura não pode falhar. A Bíblia foi inspirada por Deus e escrita por homens santos de Deus. Devemos, portanto, rejeitar decisivamente os falsos mestres que torcem a Palavra para sua própria destruição.